Foi aqui nessa avenida, na Vila Bom Sucesso, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital, que o chacareiro Fernando Gomes de Alcântara foi encontrado morto. O crime está desafiando os policiais do Grupo de Investigação de Homicídios de Senador Canedo. Mais de três meses depois do suposto crime, as marcas dos tiros ainda estão no muro desta casa. Com medo, os vizinhos não gravam entrevista, mas afirmam que ouviram o barulho dos tiros por volta de uma e meia da manhã do dia 17 de janeiro. Um sargento da Polícia Militar, que mora perto do local onde Fernando foi morto, confessou em depoimento da Polícia Civil ter atirado no chacareiro durante um suposto confronto. Segundo o PM, ele e a namorada estavam chegando em casa quando teriam sido assaltados. Essa irmã de Fernando contesta essa versão e afirma que o irmão não era bandido e pode ter sido morto por engano. O policial teria atirado achando que Fernando seria um assaltante. Eles foram procurar um posto e eles passaram por uma rua quando eles se depararam já de frente com um carro branco. E o asalto já conta que já são recebidos a tiros e que meu irmão, meu irmão assustado, pulou da moto. Então o motorista do carro branco já começou a atirar? Sim, ele estava sentindo o contrário um do outro. Casado, Fernando, de 24 anos, morava com a mulher nessa propriedade rural que fica em Bela Vista de Goiás, a cerca de 50 quilômetros da capital. No dia 16 de janeiro, ele e a mulher saíram da fazenda para comprar ração para os animais em Senador Canedo. Cada um estava numa moto. Chegando em Senador Canedo, a moto de Fernando quebrou. Essas imagens de câmeras de segurança mostram Fernando, de camisa vermelha, chegando na casa de parentes, empurrando a moto. Em outra moto, a mulher dele segue ao lado. Dois amigos do casal, que estavam numa terceira moto de cor escura, seguiram na frente. Fernando e a mulher entraram na casa dos parentes. Em seguida, os dois amigos desceram da moto e também entraram na casa. As imagens foram gravadas por volta das 2h50 da tarde. Minutos depois, Fernando saiu da casa na companhia dos amigos. A mulher do chacareiro ainda tentou impedir que ele saísse. Veja que ela tentou segurar o marido. Mesmo assim, Fernando subiu na garupa da moto e saiu com Osvaldo, um dos amigos dele. A mulher chegou a jogar o capacete em Fernando, na tentativa de convencê-lo a ficar na casa. A irmã do chacareiro diz que Fernando e Osvaldo saíram para beber na casa de uma parente. Ela pediu ele para não ir, porque eles tudo tinham acabado de receber, tinha dinheiro. E ela não queria que ele taça o dinheiro com bebida, porque ele não tinha costume de beber. Eles estavam com o dinheiro então, né? Sim, estavam. Então aí o Osvaldo foi aí e convenceu o Fernando e eles saíram na moto do... Saiu, saiu na moto do Osvaldo, que é uma X3Z preta. Saiu na moto do Osvaldo. Aí eles foram para onde? Eles foram para a casa da irmã do Osvaldo, que fica no Vale das Brisas, num condomínio. E aí lá eles saíram da sua casa por volta de que horas da manhã, assim? Pelo que o Osvaldo falou, era umas 11, estourando meia-noite. De fato, as investigações da Polícia Civil comprovam que Fernando e o amigo dele, Osvaldo, passaram a tarde e a noite do dia 16 de janeiro bebendo na casa de amigos. Por volta da meia-noite, os dois decidiram ir embora. A caminho de casa, Fernando e o amigo passaram pela Vila Bom Sucesso, em Senador Canedo, procurando um posto de combustíveis para abastecer a moto. A partir desse momento, a história ganha várias versões. Osvaldo conta que assim que eles entraram no setor, a moto foi fechada por um carro branco e o motorista, que seria o sargento da Polícia Militar, teria começado a atirar. Fernando teria pulado da moto e saiu correndo. Osvaldo fugiu na moto, temendo ser alcançado pelo atirador. Já o sargento da PM conta uma outra história. Na madrugada em que Fernando foi morto, o sargento da Polícia Militar, Paulo Rogério Gonçalves da Silva, de 37 anos, compareceu na delegacia de Senador Canedo. No depoimento, o PM contou que estava chegando em casa por volta de uma e meia da manhã do dia 17 de janeiro. Como o portão eletrônico não abriu, a namorada teria ficado no carro enquanto ele desceu e entrou na casa. O PM diz que já estava dentro da casa quando ouviu o barulho de uma motocicleta. Ele diz que foi até o portão e viu a namorada saindo do veículo. O garupa de uma moto teria anunciado o assalto. Pegou o celular da namorada do policial e ainda passou as mãos nas roupas dela para ver se tinha algum outro objeto de valor. O PM afirmou no depoimento que, ao sair da casa, deu a volta no carro dele com a arma em punho. O bandido, ao ver o PM armado, teria efetuado dois disparos. O PM conta que revidou e atirou na direção dos bandidos. O homem que estava dirigindo a moto teria fugido e o comparsa dele, que teria tomado o celular da namorada do policial, teria ficado a pé e saiu correndo atrás da moto, mas não conseguiu alcançá-la. O policial militar diz ainda que entrou no carro e começou a perseguir os criminosos. E, ao virar a esquina, percebeu que um dos homens estava cambaleando e o outro caiu e abandonou a moto e, em seguida, fugiu correndo. No mesmo depoimento, o PM diz que o rapaz retornou, conseguiu subir na moto e fugiu. O comparsa teria continuado correndo atrás da moto e, num outro cruzamento, teriam atirado na direção do carro do policial. O PM diz que houve troca de tiros. O homem que estava na moto conseguiu fugir, mas o chacareiro Fernando, que, segundo o policial, seria um dos assaltantes, caiu no chão e morreu em seguida. De acordo com o PM, Fernando teria sido baleado durante a suposta troca de tiros. Contratado pela família do chacareiro para acompanhar as investigações, esse advogado contesta a versão contada pelo policial militar no depoimento. O advogado também suspeita que o chacareiro tenha sido morto por engano, ao ser confundido com o assaltante que teria roubado a namorada do policial militar. Eu acredito que o Fernando nada tinha a ver com o roubo. O senhor acredita que o Fernando estava passando na hora errada no local? Exatamente. Por dois motivos. O policial, quando ele reconhece o gerilso, ele ainda dá detalhes de que a moto que o roubou seria uma moto vermelha. Quando vem o Oswaldo da delegacia e diz que estaria junto com o Fernando, ele afirma que estaria com o Fernando em uma moto preta. E a moto vermelha chegou a ser apreendida um dia depois do roubo, com marcas de sangue e tudo. Ou seja, a moto vermelha estava assim no roubo e teve gente ferida em cima dessa moto vermelha. Oswaldo, que pilotava a moto em que Fernando estava, disse em depoimento que ele e o amigo foram fechados pelo carro branco e o policial já começou a atirar. Oswaldo nega ter participado do assalto à namorada do PM. Revoltada com a suposta execução, a família de Fernando também desmente a versão contada pelo PM e afirma que ele era um jovem trabalhador e morava nesta fazenda, próximo à cidade de Bela Vista de Goiás. Fernando ganhou a área de terras do pai e se orgulhava do trabalho que fazia na propriedade. Casado há cinco anos, Fernando vivia aqui com a mulher. Nesse vídeo, o jovem Fernando aparece ordenhando uma vaca. Mesmo durante o trabalho, ele estava sempre alegre e se divertindo. Nesse outro vídeo, feito para a mãe, Fernando se mostrava orgulhoso pelo que já tinha feito no terreno que ganhou do pai. Estou no meio do miaral. Essa remessa aqui é uma primeira remessa, mas aqui, ó, aqui no meio desse mandioca, ó, aqui, eu plantei um pouco de mi também, né, todinho, ó, que todinho, ó. De acordo com a família, Fernando adorava o trabalho na zona rural e não tinha nenhum envolvimento com o crime. Bastante tranquilo, é cuidando das coisas dele, fazendo o trabalho que tem que fazer na roça, que morava na fazenda lá do meu pai, que meu pai já tinha cedido para ele construir e criar as coisas dele. Ele trabalhava lá nas terras, lá mesmo, fazendo as coisas para ele, ajudava um tio meu e fazia também um serviço em fazendas vizinhas. Inconsolável, a mãe de Fernando diz que só ficou sabendo da morte do filho, Caçula, três dias depois, quando o corpo de Fernando já estava no Instituto Médico Legal. Ela acusa o sargento da PM de ter executado o filho dela. Estou correndo atrás disso porque ele tirou um pedaço de mim, que a menina era tudo para mim, Aloysio. Estava começando a vida dele, você vê, Aloysio, que idosa, coisinha dele. Menino trabalhador, sabe? E o que a senhora espera agora? Olha, eu espero que ele faça a narrativa dele, mas a verdade, o depoimento dele para mim é uma fraude. Entendeu, Aloysio? O depoimento do policial? É, o depoimento daquele policial lá é uma fraude. O sargento da polícia militar é dono de um estúdio de tatuagem, próximo ao local onde Fernando foi morto. Procurado por nossa equipe, o policial se surpreendeu quando foi questionado sobre a morte do chacareiro. Ao invés de responder nossas perguntas, o sargento fez foi questionar o motivo dessa reportagem. Informado das acusações, o PM respondeu que Fernando tinha mesmo praticado um assalto à mão armada e tentou contra a vida dele. O PM afirmou que não teria motivos para executar ninguém. O delegado responsável pelas investigações preferiu não gravar a entrevista, mas afirmou que o inquérito já está em fase de conclusão. A versão contada pelo sargento da PM de que teria ocorrido uma troca de tiros está praticamente descartada e o policial pode ser indiciado por homicídio. Os investigadores suspeitam que Fernando pode mesmo ter sido confundido com um assaltante. Os laudos da polícia técnico-científica apontam que Fernando não teria sido baleado na rua, como contou o sargento. Os tiros teriam sido disparados à curta distância. As marcas de tiros no muro e as perfurações do corpo da vítima seriam indícios de que Fernando foi executado quando já estava caído na calçada. A gente está entendendo que ocorreu um erro material que a gente diz no direito, que é que ele foi atrás do ladrão, porém teria acabado vitimando um terceiro. Seria mais ou menos esse o sentido. Segundo a família de Fernando, os depoimentos do sargento da PM estariam cheios de contradições. O detalhe que chama a atenção é que a polícia apreendeu um homem, identificado como Gerilson Santos e Santos, suspeito de ter participado do assalto ao sargento e a namorada dele. O sargento reconheceu o Gerilson como sendo o piloto da moto usada no assalto. A moto vermelha que teria sido usada no assalto foi encontrada abandonada numa estrada de terra. Ao procurar o dono da moto, ele informou que tinha emprestado o veículo para Gerilson ir comprar cerveja e Gerilson tinha desaparecido com a moto. Gerilson foi preso em casa com vários ferimentos do corpo e, segundo esse relatório médico, com uma perfuração por arma de fogo no pé direito. A suspeita é de que Gerilson, sim, teria tentado assaltar o PM e não o jacareiro Fernando Gomes de Alcântara, como disse o policial militar. Preso em flagrante, Gerilson declarou que não conhecia Fernando Gomes de Alcântara e nem Osvaldo, amigo de Fernando. Ao contrário do que diz o laudo médico, Gerilson afirma que os ferimentos do pé foram provocados por uma queda de moto. Como a versão de confronto está praticamente descartada pela polícia civil, o terceiro sargento da PM, Paulo Rogério Gonçalves da Silva, deve ser indiciado por homicídio. Enquanto aguardam a conclusão das investigações, os parentes do chacareiro Fernando Gomes de Alcântara continuam lutando para provar que ele não era bandido. Eu quero que a verdade esteja, sabe, esclarecida. Eu penso assim, eu sou uma pessoa pobre, de família pobre. O pai deles, sabe, tem essa fazenda lá, toda a vida teve do lado dos filhos, até mesmo de mim. Só que é o seguinte, a gente não tem notoriedade aqui na cidade, né, falando assim, ah, morreu mais um, né, mais um bandidinho. E não é assim. Meu filho tem uma história, tinha uma história. Eu quero que todo mundo nesse caso quer, né, a verdade. E eu quero justiça pelo meu irmão, porque tá muito difícil sem ele. Ele tinha uma vida enorme pela frente. Deixou muitas coisas lá pra gente cuidar, a gente é só mulher. Muita coisa mesmo, construção, animal pra cuidar, plantação dele. Ele plantou um milho lá em dezembro. Eu que colhi agora, eu só quero justiça pelo meu irmão. E aí E aí E aí